...tudo seus esforços, o Júnior Central do Brasil, e dá a chave para quem quiser abrir a arca do tesouro de Hollywood. Um bom roteiro, que é o que infelizmente ainda falta ao cinema brasileiro. Um bom roteiro, um bom roteiro, e eu acho que um monte de trabalho deve ser feito sobre isso no Brasil. 750 palavras que têm sentido apenas para uma comunidade, a comunidade gay. E está tudo em um dicionário, imaginem. O lançamento foi com uma super festa essa semana no Rio. Uma festa na praia, bem em frente a um dos hotéis mais tradicionais da cidade. O Copacabana Palace. Tá com a ideia, mas dizem que tinha um okó que era assim, ó dar, era tudo de 10. Ó dar, é, irmã. A Ana Cláudia, amiga minha, ia dar a cor pra mim, que era babadinho, né? Mas se fala muito também, né? Dizia até que ele era investido e estava com o shortinho de araçamba. A papa, o caso, e o figurutão. O figurutão, o figurutão, o figurutão, o figurutão. As palavras veem novos significados, estranhos para a maioria das pessoas. Mas para gays, lésbicas e simpatizantes, essa linguagem ganhou a forma de um dicionário, com 750 palavras. Algumas expressões são impublicáveis, chulas mesmo. Outras, inocentes e até engraçadas. Em português, eu sei, né? Jogar o cabelo, jogar o cabelo. É um vocabulário que a gente usa, né? No sentido de desbancar uma outra pessoa. O que que é? Que tá pegando? Eu tô jogando o cabelo. Qual o problema, querida? Um gay, quando chega próximo a gente, né? Bonito, chega cheiroso, perfumado, bem elegante. A gente fala, nossa, eu boto hoje, tá tão contaminada. É a pessoa que tá por perto, só escutando pra fazer o fuxico depois. Por exemplo, fala baixo que tem uma catarina na gira. Entendeu? Tem uma fofoqueira por perto que vai falar tudo. Uma bicha sabida, uma bicha inteligente. Quando é uma mulher legal, né? Uma mulher legal mesmo. Ela se entroja bem dentro do mundo gay, né? Aqui no Rio, inquisilada significa que você está injuriada, está revoltada com alguma coisa. Tipo, o bote te deu um coió, você fica inquisilada. É o quê? Coió é quando eles fazem uma brincadeira de mau gosto. Mexe com você, te agride. Eu poderia falar do Dalilás, né? Que é a última coisa do arco-íris, que é a bicha pintavésima, né? Boa parte dessas dílias, os organizadores do dicionário tiraram o dialeto africano Nago, que chegou ao Brasil com os escravos e faz parte do universo do candomblé. É o quê? Que é de mentirinha. A quê? Que é dinheiro. Como, por exemplo, Alibã, que é policial ou militar. Mona, que seria mulher. E existe uma relação mais do que comprovada entre as religiões afro-brasileiras e a homossexualidade no Brasil. Em função de que as religiões afro-brasileiras, ao contrário da religião católica, das religiões cristãs, ela é uma religião tolerante para a homossexualidade. Os acusibetóis, eles precisam saber o que os homossexuais falam. Os acusibetóis, meus bichonários, são as pessoas leigas no vocabulário gay. Portanto, o bichonário está aí para os acusibetóis ou não. Obrigado pela presença. Rubirosa Rainbow, muito carinho para vocês. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil! A relação sexual é inconsequente, né? Então, o AIDS hoje é o, vamos dizer assim, o grande vilão. Mas, além do AIDS, você tem uma série de outras patologias. E a própria relação, sem muito sentido, ela também traz alguns problemas, até de ordem psicológica para o indivíduo. Como é que esse tipo de relação pode acabar afetando a longo prazo psicologicamente a pessoa? Olha, basicamente, se o indivíduo permanecer de uma forma doentia dentro desse comportamento, quer dizer, o carnaval, ele começa como um estáter, um começo de algo que pode se tornar bastante grave. Então, se o indivíduo fizer isso, sabendo que tem um limite para fazer e tiver a consciência de que tem um momento para parar e conseguir, porque isso depende da sensibilidade também dos indivíduos. Então, digamos, doutor, já tem uma pessoa extravasa no carnaval. No resto do ano, como é que ela é? Ela vive feliz? É uma pessoa tranquila, normal? Nem sempre. Depende da situação, pode ser uma pessoa extremamente reprimida, fora do período de carnaval, e isso pode trazer outras consequências também. Até problemas psicológicos, de adaptação, uma série de coisas. O ideal seria que ela tentasse modificar isso no decorrer do ano, né? Ou seja, não se reprimir tanto durante todo o ano, para não ter que soltar franga, digamos assim, no final. De uma lei única e isso causar problemas mais graves. Exatamente. Essa seria a maneira de equilibrar o comportamento de uma pessoa? Sem dúvida, eu vejo por aí o caminho. De buscar até, vamos dizer assim, uma forma de se entender a partir desses momentos de liberalidade. Quando o indivíduo se libera, num período em que isso é permitido, ele pode até tentar se ver dentro dessa tendência de liberalidade e ver o que ele necessita fora desse período. Além das pessoas mais reprimidas se liberarem mais durante o carnaval, existe também um outro perfil psicológico, por exemplo, mais tímidos? Não, a timidez eu acho que não entra, vamos dizer assim, como repressão. São coisas diferentes. O indivíduo tímido, ele pode ser tímido por outras razões, que não uma certa repressão do ponto de vista de tendências, de instintos. Não quer dizer isso. Mas significa que os indivíduos reprimidos, eles têm coisas que eles não se permitem fazer em função da cultura, em função de até uma educação rigorosa demais que tiver. Quais as dicas finais, então, que o senhor deixa para as pessoas aproveitarem o carnaval, mas não se arrependerem depois? Olha, eu acho que qualquer atividade que possa ser lúdica, de brincadeira, e dentro de uma escala do, vamos dizer assim, permitido para o seu organismo, ela deve ser bem aproveitada. Quer dizer, cada um tem o seu organismo e deve olhar por ele. E respeitar o seu domínio. E respeitar, exatamente. Perfeito, doutor Jaci, muito obrigada. Obrigado você, Cláudia. Diz a minha entrevista de segunda-feira do Alô Doutor, quais as causas e a melhor forma de tratamento para a seborreia. Eu faço a mão na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, na cara, em olhar, por mim, você, e a café, bichando assim, lá, agora, chega, já, é demais. E é por causa de mulher, é bom parar, porque nem uma pera, não me amar. Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não, cachaça brindo o ar, não, vique, e água brindo o rio, meu. Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não, cachaça brindo o ar, não, vique, e água brindo o rio, meu. O teu cabelo não pega pulata, porque pulata não foi, mas com a cor não pega pulata, pulata eu quero o teu amor. O teu cabelo não pega pulata, porque pulata não foi, mas com a cor não pega pulata, pulata eu quero o teu amor. ...na Associação Atlética Banco do Brasil, no Distrito Federal. A meta é transformar a capital do país em um ponto de referência internacional na arte de cozinhar e atender com qualidade. A escola terá uma sala para aulas teóricas, cozinha equipada para aulas práticas, sala de padaria, câmara de armazenagem de frios, auditórios, sala de vídeo, biblioteca e um restaurante com 45 mesas que vai ficar aberto ao público. Além disso, a escola vai promover cursos de línguas, gestão de restaurantes e enologia. Em instantes, saiba o que abre e o que peça neste feriado. E mais, como fazer para obter uma indenização por causa das enchentes? As enchentes causam danos. Quando você tem uma tempestade muito grande, um excesso de chuva, por exemplo, se a estrada não está bem pavimentada, ela pode causar um acidente. Se vários buracos existem numa rodovia, numa avenida e o Estado não toma providência rápida para consertá-los, a chuva pode deixar esses buracos sem uma vista boa e o carro cair e quebrar. Então, além da enchente, a chuva e os efeitos que a chuva causa, toda a região urbana e estradas, podem causar danos sérios para o consumidor. Então, o que você deve fazer? A primeira coisa, você deve documentar esses danos. Isto é uma providência imediata que você deve tomar para não haver dúvidas do que ocorreu. Então, por exemplo, se o seu carro, você estava numa rodovia ou numa via de movimento, o seu carro saiu boiando e você teve o carro com problema sério, fundiu o motor, acabou com o carpete, acabou com o estatuamento. E uma coisa, tira uma foto. Você tira uma foto do carro, da situação que foi e pegue um orçamento para o conserto. Conserto do motor, conserto do interior, etc. Depois, você decide se você vai entrar com uma ação judicial ou não, se você vai reclamar ou não. Você pode até decidir não entrar, mas pelo menos você está documentado e você não vai se arrepender depois de que você não se documentou. Então, a documentação importante é essa. Se foi a sua casa, se a sua casa ficou inundada, tire fotos do que aconteceu, pegue o nome das pessoas vizinhas que possam prestar depoimento a seu favor. Documente-se ao máximo e não esqueça dos orçamentos, porque esta é a prova do seu dano. E eu já falei em alguns programas que os danos podem ser de duas ordens. Pode ser o dano material, ou seja, o carro que você perdeu, os seus móveis, problemas de gastos que você teve com o hospital e danos de ordem moral. Esse são aquele aborrecimento, angústia, desrespeito, humilhação, todos esses sentimentos que você sofre em função de um problema que não foi provocado por você. E quem é responsável, então, por isso? Nós sabemos que as existentes, basicamente, elas são, via de regra, a responsabilidade do Estado. Por que do Estado? A urbanização, quando é mal feita e mal programada, ela por si só já causa a enchente. Uma obra que não foi feita há tempo também causa enchente. Um desvio do curso de um rio também causa enchente. Então, basicamente, as enchentes, principalmente nas grandes regiões metropolitanas, são causadas por ineficiência e por omissão do Estado. Se isto aconteceu, quando eu digo Estado é ente, ou a União, ou o município, ou o Distrito Federal. Então, você precisa identificar quem é o responsável pela região e procurar um advogado para acionar. Este processo é lento. Ninguém se iluda de que este processo pode demorar cinco, sete anos, sete ou oito anos até para você receber. Mas, certamente, se você teve o dano, se você tem condições de provar o seu dano e aquilo que eu falei da documentação, e você procurou o advogado e ele entrou com a ação, certamente você tem grandes chances de receber a sua indenização. Ela vai ser demorada, infelizmente, o excesso de processos no Poder Judiciário e a própria delonga pelo tipo de perícia que tem que ser feita, pelas alegações das partes, os recursos, e isto demora mesmo. Mas, pelo menos, você terá a recomposição ou alguma coisa muito perto da recomposição dos seus danos. Sejam eles a perda patrimonial que você teve, por exemplo, você perdeu um carro, e seja a angústia, a frustração, a humilhação que você sofreu com aquele problema. E não esqueça, essa questão do dano moral, durante muitos anos, foi esquecida, deixada de lado no nosso sistema. E, hoje em dia, ela é acreditada, ela é definida em lei, na nossa Constituição, nos códigos. Então, não há dúvida sobre o dano moral. Além daquilo que você perdeu, o Poder Judiciário está reconhecendo que tem que compensar aquela pessoa que sofre um dano moral, compensar a única compensação que é razoável, que é fácil de ser feita, é uma compensação financeira. E aí, pode-se usar como parâmetro o dano patrimonial. Ou seja, se você perdeu um carro, a compensação financeira para o dano moral pode ser X vezes o valor do seu carro, como uma forma de causar uma sensação positiva a você. Então, não esqueça que você tem o direito ao ressarcimento desses dois tipos de dano. A ação judicial é demorada, não devemos nos enganar, mas ela tem uma grande chance de trazer para você o ressarcimento. Qualquer dúvida ou sugestão, ligue para a produção do programa no 011-842-3063, das 13h30 às 14h30. Bom carnaval para você e bom dia, consumidor. O programa estadual de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS conta com apenas 168 mil das 220 mil camisinhas prometidas pelo Ministério da Saúde. De acordo com os responsáveis pelo programa, um problema com a empresa transportadora impediu a entrega de todos os preservativos. ...perigo, ameaça ou que exija mudança, mesmo que a situação não seja uma situação de perigo real. Por exemplo, vir para uma entrevista aqui, para algumas pessoas pode ser uma situação que seja perigosa, ameaçadora. Essa seria uma situação de estresse para uma pessoa desse tipo. Para outras pessoas, não. Então, depende muito de como a pessoa interpreta a situação. E, consequentemente, se ela vai significar perigo ou ameaça para essa pessoa. Agora, quais são os sinais do estresse? Quais são os sintomas? O que é que a pessoa sente, Mora América? Olha, no momento em que a pessoa está numa situação de estresse, começa a acontecer uma série de mudanças dentro do corpo da pessoa. Então, a adrenalina, por exemplo, ela é acionada, aumenta os batimentos cardíacos, a pressão sanguínea sobe. Enfim, uma série de mudanças que tem como objetivo colocar a pessoa, o organismo da pessoa, nas melhores condições possíveis para ela lidar e resolver aquela situação que significa perigo ou ameaça. Então, a gente tem alguns sintomas que são sintomas que alertam a pessoa que ela está começando a entrar num quadro de estresse. Quais seriam esses sintomas? Por exemplo, mãos suadas, aumento de batimentos cardíacos, azia, insônia, dores nas costas, dores de cabeça, seriam os primeiros sintomas que começariam a aparecer. A partir daí, a pessoa passa por uma fase que a gente chama de fase de resistência. É uma fase onde o organismo tenta equilibrar de novo todo esse sistema para colocar de novo a pessoa num equilíbrio. Na normalidade. Na normalidade. E, nesse momento, esses primeiros sintomas desaparecem. A pessoa tem a impressão que resolveu a questão do estresse. Só que, nesse momento, se a pessoa não resolve o estresse, e ele continua, começam a aparecer, então, sintomas mais graves. Aí sim, a coisa se complica. Isso. Aí se complica. Por exemplo, aquela pressão alta, que tinha como objetivo levar o sangue para as pernas, para os braços, para dar mais condição de luta, de fuga para a pessoa, Essa pressão, ela pode começar a se transformar numa pressão alta crônica. Essa pressão alta crônica, ela pode favorecer problemas de coração, por exemplo. A pessoa pode infartar numa situação de estresse, pode ter um derrame cerebral. Exatamente. Muito comum. Ela pode ter uma úlcera, problemas no homem de impotência, por exemplo, na mulher de anorgasmia, pânico. Agora, uma coisa, Maramela, quer dizer, as situações de estresse, elas acontecem continuamente na nossa vida. Quer dizer, entrar numa situação de estresse, vir para uma entrevista aqui e ficar nervoso, ficar estressado. Mas isso tem que passar depois. O problema é quando isso continua e a pessoa passa a viver esse clima de estresse, esse sintoma de estresse o tempo todo. Aí sim é que essa situação se complica. Não só a coisa do estresse continuar, mas o número de situações de estresse que a pessoa cria para ela na vida. Situações nas quais ela está relacionada. Ou seja, existem coisas que você não precisa ficar estressado para fazer e você acaba ficando. Pois é. Mas algumas pessoas, elas têm, por exemplo, elas se preocupam demais. Tem pessoas que se preocupam demais até com coisas que ainda não aconteceram. O que são essas pessoas predispostas ao estresse, Maramela? Olha, pessoas, por exemplo, que sentem muita irritabilidade, raiva, não gerenciam isso. Pessoas que têm a doença da pressa, que não gerenciam bem o tempo, por exemplo. Pessoas que competem muito consigo próprias. Pessoas que estão sempre exigindo de si próprias sempre o melhor desempenho, mesmo quando esse desempenho é muito bom. É importante lembrar que nós estamos fazendo, montando todo esse quadro aqui, para que a Maramela possa dizer exatamente do sentido do seu livro, que é o do controle do estresse. Porque o estresse, quando controlado, aí sim ele pode até fazer bem. Como fazer esse controle, Maramela? Perfeito. Então, o estresse, ele é uma coisa positiva. Justamente, essa reação do estresse faz com que, como eu disse, a pessoa fique nas melhores condições para ter mais eficácia, mais produtividade, mais criatividade. Na medida em que cada um de nós conhece aquelas situações que são geradoras de estresse e pode lidar com essas situações, ela pode manter o seu estresse na situação mais satisfatória possível. É fácil obter esse autocontrole, vamos dizer assim, Maramela? Através da programação neurolinguística é muito fácil se conseguir isso. Como é que se faz? Olha, através das técnicas de programação neurolinguística, né, que a gente tem várias técnicas e que a gente utiliza essas técnicas específicas com relação ao tipo de questão, ao tipo de problema que está causando estresse para as pessoas. Com relação ao círculo de excelência? O círculo de excelência é uma técnica que a gente utiliza aqui, é uma técnica bastante forte e que a gente pode usar nas várias situações que poderiam gerar estresse para a gente. Como ela é, resumidamente, Maramela? Resumidamente, ela é baseada no seguinte. A pessoa, então, todos nós temos todos os recursos e todas as capacidades para que a gente possa ser aquela pessoa que a gente gostaria de ser sempre. Nem sempre a gente tem esses recursos e capacidades à nossa disposição. No círculo de excelência, a gente vai colocando esses momentos da vida da pessoa, onde ela sentiu segurança, tranquilidade, por exemplo, criatividade, enfim, círculo de excelência. E a gente vai fazer um ponto onde a gente condiciona, onde a gente relaciona esses recursos e essas capacidades dentro de um círculo que é colorido, que a pessoa cria. E na medida que tudo isso é colocado lá e está condicionado àquele ponto, quando a pessoa entra lá dentro, ela se sente com todos aqueles recursos. E se ela usar isso em situações onde ela está começando a se estressar, onde ela sabe que ela se estressaria, aquilo equilibra e inocula aquelas situações, impedindo que o estresse vá além do ponto satisfatório. Tá aí. Algumas dicas da Maria Amélia Valinde Oliveira, autora do livro Administrando o Estresse com Técnicas de Programação Neurolinguística, que você esteve conosco aqui conversando, para lembrar você que estresse, quando bem administrado, pode até fazer bem, né, Maria Amélia? É isso aí. Muito obrigado pela entrevista e um bom dia para você. Obrigado a você e você também um bom dia. Na primeira página da próxima segunda-feira, nós vamos conversar sobre AIDS e também a necessidade de maiores cuidados que você deve ter durante o carnaval. Extremo leste da cidade, de cada dez marcas de produtos vendidas, uma é importada. Aumentou também a variedade dos chamados superfos, aqueles que não são gêneros de primeira necessidade. O iogurte é o exemplo clássico. Antes do real, ocupava cinco fileiras na geladeira deste supermercado. Agora, tem doze. O consumo de importados e supérfluos é resultado direto do crescimento do poder aquisitivo das classes mais pobres com a estabilidade econômica. O aumento da oferta e da venda de produtos congelados semiprontos é um bom exemplo. Ele só foi possível porque os novos consumidores destes produtos adquiriram recentemente eletrodomésticos, como freezers e fornos micro-ondas. A dona de casa, Maria Emília, é uma das novas consumidoras do universo de produtos congelados do supermercado. Há dois anos, ela comprou freezer e micro-ondas e mudou seus hábitos alimentares. Mudou um pouco, né? Porque aí a gente vai começar a comprar as coisas congeladas, põe no freezer, né? Chega alguém, só põe no micro e já está pronto. Para conquistar este novo público que mora na periferia, os importados entram na briga dos preços. Neste outro supermercado na Zona Norte, o vinho branco francês custa mais barato que o vinho branco brasileiro. Quando o preço do importado está melhor, você leva o importado até por uma questão de você saber se é bom ou não é o produto importado. Nesse último ano, a gente percebe um novo perfil de consumidor das classes mais baixas. A gente está consumindo um produto que antigamente poderia até ser meio proibitivo para ele. Os trabalhos feitos com papel machê podem ficar parecidos com artesanato em cerâmica. Os truques? Usar um pouco de massa corrida. A técnica você aprende com Marta Balina. Bom dia. Hoje vamos dar acabamento ao meio alieiro que começamos ontem. Lembram que um cofrecinho e uma casinha pequena de papelão? Bem, hoje vamos continuar. Então, vamos começar. Vamos a fazer o primeiro que tem que fazer. Nós vamos reverso um pouco que com papelão grosso de 2 ou 3 milímetros de espessura e colamos com cimento, armamos a casinha. Agora, com papel machê que vimos há umas aulas, vamos colar com cola branca. Você tem que colocar cola branca no papelão. E logo, colar papel machê para imitar pedrinhas, dar textura, porque o efeito bonito desta casinha é a textura. Também vamos dar textura ao teleado. Então, vão cortar tirinhas para imitar o teleado. E papelão fino. E você pode escolher qualquer papelão que tenha. Também de caixas de alimentos. Pode aproveitar. Assim, de cumprimento diferente, menores, maiores. E vai colar, neste momento, com cimento de contato. Então, vamos reverso. A casinha está feita com papelão grosso de 2 ou 3 milímetros de espessura e colada com cimento de contato. Logo, você vai colocar cola branca e vai dar textura com papel machê. Agora, uma dica muito importante. Se você vai fazer esta casinha para as crianças, você vai pintar agora com tinta acrílica. Mas se você vai vender esta casinha e gosta que fique como cerâmica, com antecedência de colocar a tinta acrílica, tem que fazer uma mistura em partes iguais, de massa corrida, cola branca e água. E tem que espalhar em toda a casa inteira, deixar secar e, recién agora, neste momento, colocar a tinta acrílica. Você vai escolher as duas técnicas, como goste. Agora vejam este artista plástico como dá cor, misturando a tinta acrílica para pintar tudo. O telhado, as paredes. Também, vejam a janela, que tem uns palitos, a chimene. E você tem que combinar as cores. Então, vamos ver outra vez a técnica, mientras vocês vão ver como este artista dá cor a este cofrezinho muito simpático. É feito um papelão. Você tem que colocar logo um pouco de cola branca para colar pedacinhos, para dar textura, imitar pedrinhas de papel maché, que já vimos como fazê-lo. Que você tem um saquinho allí plástico. E logo, outro passo é, se você vai vender e gostaria que fique como cerâmica, vai fazer uma mistura de partes iguais, de massa corrida, cola branca e água, e vai pintar a casa inteira. Vai deixar secar, pode fazer dois demais desta mistura, e logo vai pintar, como estamos vindo agora, com tinta acrílica, misturando bem as cores. Se você só vai fazer a caixinha para as crianças ou na escola, você pode pintar direto, com tinta acrílica, pelo cima do papelão. Você escolhe as técnicas. Então, vejam os efeitos. Sempre dá um pouco de tinta acrílica branca, por cima da primeira cor, porque assim fica bem texturada. Você tem que diluir com água a tinta acrílica para poder dar este efeito. Então, coloca vermelho, branco, como goste. Vejam como fica esta caixinha. Esta tem a mistura de massa corrida. Vejam a textura que você pode dar. Há janelinhas. Podem acrescentar com papel maché florzinhas. E aqui tem este cofrecinho para estimular a poupar as crianças. Espero que tenham gostado deste trabalho. Até nossa próxima aula. ...aonde se queima o lenho do eucalipto. Uma vez que tornou-se cinza, essas cinzas apresentam minerais que são importantíssimos para você fazer um tipo de infuso, um tipo de cozimento. É utilizando a cinza para você fazer um banho do seu pé, para você fazer um pedilúve. Este banho vai ativar a circulação do seu pé. Este banho vai melhorar, principalmente quando o pé apresenta aquelas fissuras. Este banho vai ativar muito a circulação, que é importante. Você sabe que todas as nossas terminações, quer a mão, quer os pés, é sempre coisa importante dizendo como o seu organismo está funcionando. Então, vamos ver como você pode aproveitar as cinzas da madeira na utilização de um cozimento para você banhar os seus pés. Utilize, sim, uma colher de sopa, umas duas colheres de sopa, como nós estamos mostrando aqui para vocês, das cinzas que nós pegamos depois que a lenha foi queimada. Você vai colocar em um litro ou meio litro de água quente e logo em seguida você vai apagar esse fogo. Você deve ainda coar ainda morno. Coe ainda morno esse nosso preparado. Agora você vai colocar numa bacia e você vai banhar todo o seu pé com esse nosso líquido que nós estamos mostrando para vocês. De preferência, morno. Você vai fazer aquilo que nós denominamos de pé de nuve. Deixa assim uns 10, 15 minutos, o seu pé banhando nessa água. Os dois pés. Não pode ser só um, não. Porque você sabe que você tem o pé direito, você tem o pé esquerdo, então você deve banhar os dois pés. A duração do nosso banho é de 10 a 15 minutos e depois você vai retirar e enxuga. Você não precisa de lavar novamente, não. É simplesmente você enxugar e está pronto, está feito aquele nosso pé de luva, aquele nosso preparado que vai ajudar muito na circulação dos pés. A importância dos pés é que nós temos vários órgãos que estão representados, vários pontos do nosso organismo que estão representados nos pés. E uma vez que você ativou esses pontos, muitas partes do seu organismo vão ficar mais ativas. Olha que interessante, uma senhora sem querer, utilizando o pé de nuve feito com a cinza, ela melhorou de um zumbido do ouvido que ela tinha característico. Ela já tinha utilizado praticamente quase que todos os vegetais que a gente ensina, geralmente, para o otológico, para corrigir esse zumbido do ouvido. E fazendo esse pé de nuve, ela disse que houve uma maravilha, desapareceu aquele zumbido característico do seu ouvido. Veja então que a importância da cinza como medicinal, ela é utilizada sim como ótimo adubo, porque nós só temos as partes minerais. Olha o óxido de pé, o óxido de caldo, o óxido de silício, todos esses são minerais que estão presentes nessa cinza, que vai ajudar a você a melhorar a sua circulação, principalmente a circulação do pé. Não precisa de ter medo, porque este nosso preparado não vai lhe fazer mal, muito pelo contrário, vai lhe fazer muito bem. Ativando essa parte final, essa parte terminal do seu corpo, você vai verificar como a sua saúde melhora, como o seu organismo reage melhor, como várias outras partes do seu corpo vai funcionar muito bem. Então, não esqueçam de que a cinta, de que você vai jogar fora, pode tornar-se um bom medicamento para vocês. Nós desejamos a todos vocês aquele ótimo final de semana. O diálogo e a calma ainda são as melhores maneiras de se resolver uma briga. É uma espécie de uma napa bem fininha que ele é já preençado junto. Parece um courinho. Um courinho. Isso. Fica bonito. Ele tem de todas as cores. Percaluc. Percaluc. Então, nós colocamos o que nós chamamos de falso longo, que é esta parte aqui. Nós colamos, então, bem no centro. do percaluc. Se você não quiser fazer o fólio, você encontra em papelarias o recheio já prontinho. Você encontra pronto. Exatamente. E vai fazer a sua capa. Isso. E depois nós colamos nesse mesmo percaluc, respeitando aquela distância a partir desse falso lombo de 0,7. Lembra? Lembra. Então, nós colamos o mesmo 0,7. Nós colamos, então, a capa e a contracapa. Tem que obedecer esse 0,7 justamente para dar as medidas certas, né? Exatamente. Para esse jogo de vetura e a capa. E depois, agora, é só colocar o papel de revestimento. E se eu quiser, posso fazer tudo de percaluc também? Pode fazer tudo de percaluc também. É que o papel, ele é tão colorido, é tão bonito, né? É, tem. E dá para fazer umas coisas diferentes. É, tem. E dá para fazer um compozer, né? É. Só fazemos. Para ficar mais fácil. Exatamente. Para você puxar para cá. E se quiser, pode revestir a parte interna também, né? Nesse caso, como o fole vai ser colado, você não precisa revestir a parte interna. O que nós vamos revestir é somente esta parte aqui, que ela vai aparecer. Aqui. Está vendo? Então, a gente coloca mais um pedacinho de percaluc somente aqui no centro. É para fazer esse fechamento aqui. Aí não deu para cortar direto, porque senão você não teria, né? Não teria. Se você for colocar e depois cortar, aí você pode cortar o percaluc de baixo, né? Não, fica bom. Melhor fazer assim, mas segurar. Exatamente. Então, você vai colar e, por último, fechar assim. Então, isso vale para os dois lados, que ele vai ficar já prontinho desse jeito. Então, para prender... Esse elástico aqui eu compro. Isso. Esse elástico, é aquele elástico redondo, preto, normal. Então, nós fazemos agora um furo, aqui assim. Quatro furinhos, dois de cada lado. O furo, geralmente, eu faço com a sovela também. Você me perguntou onde se podia ser com garfo, alguma coisa. Sabe o que a pessoa pode usar se não tiver essa ferramenta? Um prego. Um prego, dá. Um prego, dá uma marteladinha em cima, ele vai furando. Então, e você? Você só... Tem que calcular, né? É. Geralmente, a gente calcula dois centímetros de cada lado e centraliza esse buraquinho. Tá? Depois que você fizer o buraco, se sobrar um pouco de papelão desse outro lado, é só tirar com o estilete, o excesso de papelão que sobrou. E daí, colocar o ilhós, que é essa... Opa, pulou. Dá pra ver assim, o ilhózinho, né? A gente coloca o ilhós, assim, assim. Passa o laço, isso. E depois é só passar elástico, dá um nozinho. Dá um nozinho. Então, passar o primeiro, ele vai passar um nobre esse lado. Aqui. Uhum. Aqui. E é preciso dois? Não posso fechar só assim? Pode, porque você pode fechar com um só. Porque, às vezes, a pessoa gosta de fechar por cima, às vezes, com o número de cartões é muito grande, ele vai aumentando, ele fica muito largo. Aí, prende mais, né? Tem que ficar mais presinho. Uhum. E depois que eu coloquei, aqui eu coloco, então... Depois que colocou os elásticos... Certo. É que você vai colar o fole. E o fole é colado somente assim. Nós passamos cola. Puxa bem o elástico. Puxa o elástico, né? Pode passar nele também. Uhum. Ele não descola, não? Não, ele fica bem firme. O importante é que você deixe, você cola uma parte, coloca um peso em cima e deixe... Deixa eu ver. Um cinco, dez minutos. Que aí a cola seca bem e ele não solta mais. Cola branca comum. Cola branca comum. Ou quem preferir, existe uma cola que chama cola quente, que é com pistola. Assim, não é? O pessoal que trabalha com a tesoura, que conhece bem, né? Ela é mais rápida. Aí é só passar a cola quente e prender. E aí já aperta, não tem problema. Então aqui você tem que esperar uns cinco a dez minutos, colocar um peso para que ele fique bem firme e depois passar cola do outro lado, da mesma forma e fechar assim. E fica bonito. E com tudo que você aprendeu essa semana, dá para fazer lindos conjuntos para escritório, marido, você que é menina aí, para o papai. Isso é muito bonito. Um beijo para você, Selma. Muito obrigada. É um prazer tê-la aqui durante essa semana. Muito obrigada. Qualquer dúvida, o telefone da Selma está no vídeo, você pode conversar com ela. Você dá curso também, assim, de encaderno. Sim, nós damos curso. E as pessoas que ligaram que não foi possível atender por telefone, eu queria tranquilizá-las que após o carnaval a cartinha vai com as respostas que elas pediram. Ah, que bom. Eu agradeço em nome do público. Um beijo. Certo, né? Você está estranhando aqui sentado como visita, né? Ele já veio algumas vezes no nosso programa e sempre na oficina. Mas hoje você é visita aqui. Certo. Lá você vai estar trabalhando. Aí vai ser nosso profissão, não vai ser mais visita, viu? Vai ser da casa. Olha aqui, olha. Ele faz um trabalho muito interessante, tudo em espuma, né? Tudo em espuma. O básico é espuma e cola e tinta. Cola de contato e tinta para tecido. Agora, o interessante é que você não faz aquela coisa assim, chapada em espuma. Parece que os bonecos têm vida. Nós vamos mostrar para vocês. Ele faz árvores lindas, gnomos, muita coisa diferente e bonita. O que as pessoas podem esperar da sua aula da próxima semana, então, no seu curso? Nós vamos estar trabalhando com algumas técnicas básicas na modelagem em espuma, principalmente no sentido de estar dando ao público conhecimento que eles já têm até da TV. Bonecos. Trabalhamos com bonecos em espuma. Aqui eu acho que é o mais conhecido mesmo, o trabalho em espuma. Bonecos de manipulação para teatro, para televisão. Você faz para teatro, para televisão, mas esses bonecos de manipulação, né? Não, eu faço. Pode ser utilizado para teatro. Você chegou a fazer algum, não? Para televisão, para teatro, não? Para teatro, sim. Inclusive, aquele gnomo que eu trouxe, é do trabalho do meu irmão. Ele trabalha com educação ambiental e ele manipula aquele boneco nos trabalhos dele. Mas o que ele vai ensinar? Fazer uma coelha. Uma coelha bastante simpática aqui. Inclusive, ela está aqui. Nós estamos no carnaval e ele vai estar semana que vem. Pós-carnaval, a gente fala em páscoa, né? Ele vai ensinar a coelhinha. E vai ter uma coelhona, não é? Uma coelhona. É bem grande. O que as pessoas que estão em casa, que querem aprender a trabalhar com modelagem espuma, vão precisar em termos de materiais, Alexandre? Basicamente, espuma de um centímetro e meio de espessura, espuma de um centímetro de espessura, branca. Que quantidade? A de um e meio é a que vai ser mais utilizada. Uns três metros de espuma. Vai fazer o corpo completo da coisa. Três metros de um e meio. Três metros de um e meio. Um metro da de um. Tinta para tecido, comum. E cola de contato. Claro. E alguns pedaços de selça para fazer alguns arremates. Tá bom. Para fazer uma roupinha e tal. Algumas articulações. Tá. Pedaços de selça. Esse é o material que você vai utilizar para poder aprender a fazer aquela coelha linda lá de espuma, semana que vem no nosso mini curso. Então, acabou o horário de visita, Alexandre. Um beijo. Até. Até segunda, segunda-feira de carnaval. Informações sobre os desfiles do Rio de Janeiro e Porto Alegre. Cada pessoa pode criar a sua própria marchinha. O autor vai ter o privilégio de dividir espaço com marchinhas famosas, como Cachaça e Mamãe Eu Quero. Além disso, as pessoas podem conferir os roteiros dos desfiles e dos principais bailes de carnaval. Saber a data e o preço dos ingressos. Informações sobre as regras de cada quesito e cada bateria. A gente já informar de estar chegando em todos os campos, né? Desde a arte popular, que é o carnaval, buscar informação, entendimento, né? A preocupação com a AIDS também está na internet. Aqui, é possível aprender como colocar uma camisinha e a ter cuidados especiais durante as quatro noites. Agora, é botar o bloco na internet e cair na folia. E uma simpática turma acima dos 60 mostra em São Paulo que para pular carnaval não tem idade. Os foliões deram um show de alegria e disposição. Saci, Havaiana, Palhaço, Deusa do Sol. Os foliões da terceira idade tiraram as fantasias do baú para mostrar que carnaval não é exclusividade da juventude. Com um pique de fazer inveja a muito marmanjo, mais de 150 idosos animaram o baile promovido pelo SESC. Dançaram sem parar. E mesmo quem preferiu ficar sentado, acabou caindo no samba. Dançando coladinho, em roda ou na onda do trenzinho, os foliões deram um show de alegria e disposição. A gente nasce de novo, a gente revive. A gente cria uma nova. Os anos não aparecem. Vai vendo mais os anos. E pro espírito? Cadê? A gente arrumar a marcha. Também não faltaram confetes e serpentinas para colorir a festa, que foi uma homenagem ao grande Noel Rosa, estampado nos leques para aliviar o calor, e autor das famosas marchinhas de carnaval, que todos aqui conhecem tão bem. Essa é a posição mais ou menos de 30 anos. Todos os carnavais, nós estamos presentes para nós, o grupo da terceira idade. Pois é, carnaval é assim. Tem quem ama e cai na folia mesmo, mas tem quem odeia e não passa nem perto de qualquer lugar onde esteja acontecendo o carnaval. Por isso, os cinemas não param. Vamos lá, de cinema. No subúrbio de Nova Iorque, nos anos 60, um crime transforma a vida de quatro adolescentes. Esse é o início de Slippers, A Vingança Adormecida, um dos destaques do crítico Celso Sabadinho, entre as estréias dos cinemas neste fim de semana de carnaval. Celso, bom dia. Bom dia, Tavinho. Bom dia, Brasil. Bom dia para Nayara Aires. Ela é de Brasileira. Falso marzipan, mas também para as crianças, com esses bichos, dinossauros e lagartos ferozes. Então, vamos começar com marzipan fingido na cor amarela, porque logo vamos dar um efeito especial à cabeça e à pele deste modelagem. Então, vamos fazer assim. Vejam, com um golinho, você tem que, só de uma vez, fazer isto. E tem todo o corpo. E com a outra parte, vamos deixar assim para que vejam bem. De um golinho, você tem que fazer este trabalho com uma mão e com a outra. Agora, vamos virar e vamos fazer a cabeça. Então, tem que pressionar bem para formar o pescoço, pressionar assim, para que fique comprido. E agora, sim, vou pegar uma base e já vamos colocar na base para trabalhar melhor. E vamos abrir a boca como uma tesoura. Assim. Então, cortamos e abrimos a boca. E depois, vamos fazer um pouco com as mãos, para dar um efeito ainda mais feroz a este bichos e marzipan. Uma vez que temos isto pronto, vamos fazer aqui este trabalho. Vejam, temos que pegar uma bolinha da mesma cor, pressionar forte, e pressionar com as mãos, assim, deste jeito. Vamos ver aqui na bancada, para que vejam bem. Então, pressionamos as bordas com as mãos, assim, para que fique bem fininho só na borda. E isso, para logo colar ao corpo. Vou levantar e com um palito, você tem que fazer isto, assim, para deixar bem uma textura nesta parte. Uma vez que temos isto pronto, pegamos o trabalho e colamos ao corpo com claras e ovos. Assim, deste jeito. E agora, vamos colar também as patas. Que só vou fazer dois, né? Você vai fazer as quatro patas, então, com uma bolinha, temos que fazer isto, dobramos para fazer a pata e o pé, só de uma vez, e agora a outra, assim, para enfeitar os bolos, mas também você pode colocarlo numa bandeja com um palito.